Fala galera, beleza? Aqui é o Will e hoje com mais um vídeo pra vocês e hoje com mais um gameplay demonstração, então vamos lá. Bom, eu vou mostrar aqui esse personagem daqui a pouco, mas primeiramente eu vou criar um personagem aqui pra mostrar algumas coisas inicialmente pra vocês e depois eu mostro esse personagem aqui que tá mais avançado. Vamos criar aqui um personagem e aqui vamos começar pelas raças. Você tem a raça humano, esse daqui que parece um elfo, mas aqui o nome tá tipo Elvis, não sei, alguma coisa assim. Mas pra mim ainda continua sendo um elfo e esse aqui são tipo uns doente verde, não sei, pode ser isso, pode ser que não. E aqui, deixa eu ver, acho que é só a classe homem que tem, né? Deixa eu mudar aqui. É, somente a classe homem que tem, que você é tipo um anãozinho anão. O que? É, enfim. E, bom, vamos lá, aqui você tem esses humanos, eu não sei se tem algum significado desses personagens aqui atrás, eu não sei se é alguma parte do enredo, enfim, mas tem eles aí, eles podem ser algum personagem da sua família, não sei. Tem esses daqui também e todos tem uma parte lá atrás, né? Um pessoal ali atrás. Eu vou colocar esse daqui, um elfo e vamos ver aqui a outra parte. Agora são sobre as classes do jogo, eu não sei todas as classes não. Essa daqui provavelmente ou ela é focada em dano ou ela é focada em cura, mas aqui eu não cheguei a perceber nada sobre cura ou suporte ou algo assim do tipo. E tem esse daqui que também, que é um mago também, que provavelmente deve ser em torno disso ou não faço a mínima ideia. Pode ser qualquer coisa, eu não sei sobre essas duas classes aqui, porque os nomes são bem diferentes de outros jogos de MMO, então não faço a mínima ideia. Aqui é a classe tirador e uma coisa, eu não sei se a classe mago também tem isso, mas todos os personagens, eles possuem entre três habilidades, né? Três armas diferentes. Você pode usar duas espadas, você pode usar espada de duas mãos ou espada e escudo. Então esse aqui, você pode usar essa arma aqui, você pode usar duas pistolas e a outra eu ainda não sei qual que é, porque eu não cheguei a usar esse personagem. Eu vou utilizar esse daqui só pra mostrar, pra ver se também tem essa coisa de três armas. Esse nome aqui vai ficar assim mesmo e aqui tem a aparência que não muda tanta coisa assim, é mais na parte do rosto mesmo, cabelo, barba, etc, etc. A mesma coisa as partes do cabelo aqui e alguns detalhes que tem na parte do cabelo. É bem legal, mas é pouquinha coisa. E galera, se vocês estão percebendo assim, ah, o gráfico tá mais ou menos, não tá grande coisa assim não. É, uma coisa, esse jogo aqui é um jogo de navegador, mas você pode baixar ele pra Steam. Deixa eu criar aqui já o personagem. Ele é um jogo de navegador, olha o gráfico ali atrás, mano. Ó, o nome já existe, tá ligado? O nome que nem eu coloquei já existe. Beleza, olha o gráfico ali atrás, olha o cenário passando, é muito bonito, velho. Vamos tentar agora. Agora foi. Então, como eu ia dizendo, é um jogo de navegador, mas você pode baixar ele e jogar pela Steam, que eu recomendo que vocês joguem pela Steam, né, que se você vai baixar aí, vai estar na sua desktop, né, eu não sei como pronuncia. E aí você vai poder somente clicando aí e vai entrar automaticamente, você não vai precisar criar nenhuma conta, que a sua conta já é a conta da Steam, que vai ser a conta do jogo. Isso é bem legal. Então, se você já tem a Steam aí, é o mais rápido de você jogar pela Steam. E aí você foi lá no dia, quando a discorda caiu do céu. A relicão esquecida, a Paragons, que abriu a fundação da cidade, chamando-se a Brude. Bom, aí já tem uma ceninha, já é o primeiro capítulo. E já mostrando uma ceninha marota. Eu não me lembro agora, porque já tem um tempinho que eu joguei ele, por causa que deu um problema na minha internet, fiquei sem internet, aí eu acabei esquecendo algumas coisas. Mas, se eu não me engano, tem algumas cenas, sim, no jogo. A decorrer do game, fazendo as missões principais, você vai ter uma quantidade de cenas bem legais, falando sobre o próximo capítulo. E eu acho que no máximo é isso, eu acho que não morro da luta não, não me lembro. Enfim, aqui no início ele vai te mostrar qual a sua preferência de MMO, no caso aqui. Eu sempre cliquei nesse daqui, mas eu vou clicar nesse daqui, porque eu quero ver qual é a diferença. Lembrando que aqui mostra a diferença, mas eu não faço a mínima ideia do que seja. Então eu vou clicar nesse daqui. Ok, esse daqui é novo, não tinha esse tutorial, eu acho. Ou é porque... Ou é porque eu coloquei aquela opção. É, no caso eu acho que é a mesma coisa, né? Eu só não consigo mudar a câmera um pouco pra baixo. Ela vai somente assim, ó. E girando. Pra baixo ela não vai. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Olha só, meu personagem também possui... Aqui, ó. Ele possui... Que droga é essa, mano? Mas aqui tá, ó. É... Espada e escudo. É... Aumenta mais 10% de press, que eu não sei que porra é essa, nem sei como pronuncia. Esse daqui aumenta mais 10% de crítico. E esse daqui, o Doug, também não sei o que... Nem sei se... Provavelmente tá errado não, mas tudo bem. A gente aperta aqui, a gente vai confirmando tudo. E a gente vai avançar. Você pode ver que se você clicar aqui, ele vai automaticamente. Isso é uma coisa bem legal no jogo. Às vezes é legal você ir automaticamente, porque... É... Não gasta tanto tempo assim em procurar um lugar. E aqui é uma coisa bacana. Como eu escolhi a classe elfa, aqui é um elfo, tá? Ó, porra. Não é legal, hein? Tá parecendo uma repórter, mano. Mas tudo bem. A gente vai, fala com ela aqui. Olha que coisa interessante. Ó, ela tá me chamando, viu? Agora eu não vou clicar aqui. Olha só. Ela só vai se mexer quando... Ela só vai ir pra frente quando eu ir até ela. Isso é a coisa mais inovadora que existe no jogo de MMO, velho. Nunca vi um jogo que é assim, ó. Ela só vai e ela me chama. Ela vai me chamando pra eu ir, ó. Pra eu seguir ela. Isso nunca tem... Cara, eu nunca joguei nenhum MMO que tenha isso, cara. Eu sinceramente acho melhor escolher a outra câmera lá. A outra opção da câmera. Porque essa daqui é meio estranho. Você não poder baixar, virar ela, nem nada do tipo. Tá. Acho que era só chegar até perto dela lá. Uma coisa aqui que eu tenho que falar antes de esquecer. É sobre a sua vida. Aqui, ó. A porção da vida, tem essa listrinha aqui, ó. Nos dois, né. Quando passar o HP dessa listrinha aqui. Ela vai se regenerar automaticamente. Ela vai gastar um HP ou uma mana pra recuperar automaticamente. Se você quiser usar o potinho, você aperta o E ou o R. Aí você aqui também, você pode deixar clicado, ó. E ficar arrastando. E aqui tem uns porcento de onde que ele vai... É... É... Vai regenerar automaticamente. Eu deixo mais ou menos aqui pra baixo. Eu sei que eu vou perder muita vida também. Porque o jogo não é tão fácil assim, não. Uma hora ou outra você perde vida ou você pode até acabar morrendo. Dependendo da missão que você for pegar. E lembrando uma coisa, galera. Nesse jogo aqui, ele não vai te pegar... Ele não vai mandar se você ir pra todas as missões. É... Você vai ter que ir no mapa. Você aperta o M. Aí você vai ver no mapa lá. Tem essa missão. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Você tem que ir lá e você tem que pegar. Porque se você for fazer as missões... É... Como que eu posso dizer? As missões principais, eles não vão te mostrar as missões secundárias. Ou melhor, ele vai te mostrar as missões secundárias. Mas você não vai pegar elas se você for andando automaticamente. Sem... Sem olhar pra nada, entendeu? Então sempre que você tem que dar uma paradinha lá... Pra pegar as missões secundárias. Pra fazer. Pra ganhar dinheiro e tal e tal. E... Uma coisa. Todos os dojões são assim. É... Você vai pegar uma missão. Pra entrar num dojão. Vamos dizer que isso daqui é um dojão. Mas também tem dojão. É... Enfim. Entrando no dojão. Tem esse daqui e esse. Pra que serve esses dois? Bom... Se você mata o monstro, você ganha o verde. Você tem que completar todos os dois. E pra você completar esse amarelo. Você tem que pegar isso daqui que dropa dos monstros. É tipo dinheiro, ó. Você vem aqui e pega lá, ó. Completei. Agora só falta matar os monstros. Eu vou matando todos eles aqui e eu vou pegando de boa. Ó. Vou pegar o verdinho de boa já, já. E tem um aqui... Vai ter aqui embaixo também. Que é... Um boss, né. Que vai mostrar quantos de boss tem nesse dojão que você tem que matar. Completando vai vir uma paradinha que vocês já vão ver. Ó. Esse daqui, ó. 100%. E aí você ganha esse item que eu não sei pra que serve. E eu completei a missão, ó. Agora ele vai falar que é só pra mim seguir em frente. Então, nos dojão sempre tem isso. Ah, é uma coisa chata. Não, cara. É uma coisa legal. Porque como você vai ter mais digas lá pra frente. Vai ficar mais legal. E os personagens também. Ó. Tem plays no jogo, né. É. Esses personagens que eu tava lutando ali são outros plays. E quando ele vai matando, você vai ganhando mesmo assim. É, mesmo se você tiver que pegar aqueles itens que o dropa lá. Ou até se você tiver matando o mesmo monstro que ele. Então, é bem facinho, entendeu. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte. Sempre que tiver essas opções aqui, ó. E quando tiver essa... Esse trequinho em volta aqui. É dizendo que tem alguma coisa que você pode ganhar aqui. Você clica nessas opções. E eu vou te mostrar aqui uma coisa. É... Vamos supor... Aqui. É... Esse aqui é os dias. Se eu entrar dois dias, eu vou ganhar tudo isso daqui. Se eu ganhar cinco dias, eu vou ganhar isso daqui. Se eu ganhar dez dias, eu vou ganhar isso daqui. Mas é o seguinte. Eu sempre vou ter que marcar aqui um dia, entendeu. Que eu tô entrando. E aqui vai contar quantos dias você tá entrando. Como agora, ó. O dia lindo, maravilhoso aqui, né. Na verdade, eu tô no vinte e cinco, né. Porque já passou da meia-noite. Mas tudo bem. Então... É... É que ele vai tá marcando. E... Quanto mais eu for, eu vou ganhando esses itens aqui. Eu não sei exatamente pra... Qual item qual. Que é a experiência. Tá? Provavelmente é alguma coisa pra... Na parte de... De magia. Que depois eu vou dizer pra vocês como que funciona essa parte. Ah! Esse daqui é um item importante. Pra sua montaria. Vamos dizer assim. Pro seu... É, pra sua montaria. Você vai usar bastante ele pra upar. Sempre é... Você vai precisar disso daqui pra upar. Esse daqui eu não me lembro. Acho que ainda não peguei. E esse daqui é uma caixa que provavelmente vai vir alguma armadura, né. Não faço a mínima ideia. Deixa eu ver esse daqui. Ah! Esse daqui também... É um... É um item... Um... Um evento. Vamos dizer assim. Que tem todos os dias. Que você vai ganhar isso daqui. Dependendo de quantas horas você ficar online. Até uma hora você ganha isso tudo. Mas lembrando. Você sempre vai ter que marcar aqui. Pra pegar isso daqui. Pra contar isso daqui. Entendeu? Se você deixar aqui. Ah! Eu vou ficar logado uma hora. Você não vai ganhar nada. Você vai ter que ficar clicando isso daqui. Pra ir desbloqueando. Aqui também você ganha... É... Esse item aqui pra sua montaria. Pra você ver que não é tão difícil você pegar os itens e palpar a montaria. Que é uma coisa boa. Tem outros lugares também que você pega pra caramba. Eu acho que no caso é aqui mesmo, né. É aqui você pega 10. Aqui você pega 30. Aqui você pega 50. Aqui você pega 60. E aqui você pega 80. É, então... Só nisso daqui você já vai ganhar... Vai upar pra cacete a sua montaria. Que se eu não me engano eu ainda não tenho montaria. Não, óbvio que eu não tenho. Mas eu não tenho a opção da montaria, né. Pra... Pra mostrar ela. Na... Na minha outra conta. No meu outro personagem. Eu tenho a montaria lá. E eu mostro pra vocês que já... Já eu vou passar pra lá. Eu acho que no caso aqui eu não tenho mais nada pra mostrar pra vocês. Se não tiver nada aqui eu já corto pra lá. Bom galera, voltando aqui agora com o meu guerreiro. E olha só, tem um NPC aqui já. Vou falar do NPC também. Bom, é o seguinte galera. Aqui já tem um bocado de coisa. As opções aqui já abriram mais. É diferente do meu outro lá. Já pra mostrar aqui pra vocês, ó. O meu guerreiro, ele tem as duas espadas aqui, né. Que ele pode usar com as duas mãos. Ele tem a espada grandona aqui que ele usa com... Por causa de eu ter mudado a câmera. Agora mudou aqui também, né. É, enfim. E... Eu acho que a câmera não era assim, ó. Eu não me lembro. E agora aí também tem o escudo que eu tinha pegado recentemente também. E aqui, ó. Aqui é só... Eu vou trocando. Eu acho que eu não gasto nada em trocar isso daqui. Deixa eu ver se tem um monstro. Eu acho que não tem monstro aqui não. Só nos do João aqui já já eu entro pra mostrar pra vocês. Bom, vamos começar por onde? A montaria. Essas aqui são a montaria. Você ganha essa daqui. Só a montaria no bizinho. Você pode alterar ela na hora que você quiser. Onde que tiver esse joinha aqui, é onde que vai estar a montaria. E... Beleza. Tá aqui. Olha só como que é ela inicialmente. A minha é essa daqui agora. Ainda tá meio, né. Tá meio ruimzinha ainda. Preciso melhorar um bocado de coisa. Essa aqui é falando o que que ela vai ganhar depois de ela upar pro nível 4. E aí ela vai mudar pra isso aqui. E aí pra essa. E aí pra essa. E aí pra essa. Pra essa. E essa daqui. Eu não sei se existe outras montarinhas além dessa moto. Até agora, como eu também sou no bizão ainda. Até agora as únicas montarias que eu vi são as motos mesmo. Entendeu? Mas eu acho que isso por enquanto... Pode ser que o jogo ainda é novo, né. Foi lançado recente. Bem recente ainda. Eu acho que nesse ano ainda foi lançado ele. Mas pode ser que tenha montaria lá pra frente. Novas, né. Mas por enquanto são essas daqui que eu vi. Agora sobre os Ns P6 aqui. Que vão te ajudar. Que eu não faço a mínima ideia de onde que seja. Porque eu não me lembro. Aqui. Essa parte daqui de talentos ou algo assim do tipo. É tipo você distribuir ponto e força, agilidade. Enfim. Eu gosto de distribuir somente nesse daqui. Como que o meu personagem é um personagem meio de guerreiro, né. Enfim. Eu gosto de distribuir em crítico. Que é uma coisa boa. Resistência. Armo. A vida. E o da margem dele. O impacto eu acho que também é bom. E olha só. Esse item aqui que você ganha nos Dujon. É que você ganha pra distribuir pontos aqui. Entendeu? Esse daqui eu não sei pra que serve. Vou dar uma olhada. Uma traduzida no Google. Esse daqui também. Eu não sei se esses dois aqui seria bom. Mas enfim. O impacto também eu acho que é bom. Porque aumenta mais a... A... A defesa, né. Eu acho. Não sei. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui eu não entendi exatamente como funfia. É. Enfim. Você vai ter que distribuir pontos aqui. Até você chegar o 10, né. É. Até você chegar o 10. Chegando o 10 você pega mais um ponto aqui. Mais uma magia. Aí chegando até o 15 você pega mais uma magia. Aqui o 20 pega mais uma magia. E assim por diante. Só que. Você não pode pegar mais essas duas aqui. Você só pode escolher uma. Tá ligado? Isso eu acho chato pra cacete. Mas beleza, né. Fazer o quê? O jogo é assim. E se você quiser resetar. Você pode apertar aqui pra resetar. Não sei se você gasta alguma coisa. Eu resetei ela. Eu tava nessa daqui. Eu mudei pra essa daqui. E sinceramente eu não achei tanta diferença assim não. É. Tudo mesmo a merda. Não. Mas. Em compensação. Se eu não me engano. Essa daqui é em arena. Mas eu achei muita sacanagem mesmo. Do fato de você não poder utilizar essas duas. Claro que você ia ter magia pra cacete. Mas mesmo assim. Eu acho que deveria ter. É. Deixa eu resetar aqui. Vamos ver se gasta alguma coisa. Nanananana. Não. Não fala nada que poderia gastar aqui. Vamos botar essa aqui agora. É. Beleza. E. Acho que dá pra upar, né. Não. Não dá pra upar não. Acho que eu tenho que ganhar mais nível. Não sei. Enfim. E. Eu acho sacanagem mesmo que não dá pra utilizar essas outras magias aqui. Deixa eu ver. Ela já vai pra cá automaticamente, né. Ela é qual. Ela é essa primeira aqui. Deixa eu dar uma olhada. É. É a primeira que tá aqui. Então tá beleza. Ah. Vamos ver o inventário. Putz. Meu inventário tá cheio pra caramba. Olha só. Eu tenho quatro itens desse daqui pra upar minha moto. Falando nisso. Dá pra upar minha moto? Deixa eu ver aqui. Ah. Dá pra upar. Ah. Não. Eu vou precisar de dez pra upar ela, né. É. Vou precisar de dez. Então. Tudo bem. Deixa pra lá. Qual que era o da moto mesmo? É o C? Não. É o V. O V você equipa a moto. Mas você... Se você andar automaticamente, você... Ele equipa automaticamente mesmo. Você pode... Deixando o espaço apertado, você pode fazer isso aqui, ó. Empinar a moto e andar com ela no mó estilo. Tá. 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 A moto é muito foda, cara. Eu sinceramente gostei muito. É até mesmo a pose que o cara fica quando tá com a moto. Olha só que maneiro. É. Vamos ver. O inventário. O inventário é uma coisa bem normalzinha. Vamos dizer assim. É uma coisa bem simplesinha. Aqui você pode ver as suas armaduras e tais. Claro, se você quiser deixar mais organizado, né. Aqui, algum desse daqui organiza. Não sei qual... Ah, aqui você pode vender. Ó, que interessante. Você pode vender mesmo não tendo... É... Em nenhuma venda. Eu não sabia disso daqui, não. Não tendo nenhuma venda por perto, no caso, né. Ah, bem legal. Algumas coisas não dá pra vender. Não sei porquê. Qual que é pra organizar, não? Corte. Ah, esse daí organiza. Beleza. E uma coisa que eu esqueci de falar. Quando tem um item aqui, ele vai tá aqui do lado. E ele fala, ah, você pode equipar esse item. É porque ele é sempre melhor que o seu equipamento atual que você tá utilizando. Então, sempre que tiver um equipamento que equipe. Aperta pra equipar, que ele vai equipar automaticamente. E é sempre bom você equipar, porque sempre é um item melhor. Agora, deixa eu ver aqui qual que é a opção do... Do grupo, porque eu não faço a mínima ideia de qual que é. Bom, galera. Apertando aqui em mercenários, que o burro aqui não apertou. Aqui você vai ter o seu grupo. Ih, nossa, eu falei? Não sei porquê eu fiz. Mas, enfim. Aqui tem algumas informações. Aqui é o rank. Esse daqui é o outro que eu não sei pra quem. Que serve. Esses dois aqui não tá desbloqueado pra mim ainda. Eu não sei porquê. Aqui é o level dele com algumas informações. Esse daqui é um personagem novo que eu acabei de pegar. E esse daqui é o que você pega na missão. E, olha só. Esses daqui são os personagens que tem, né? Que você pode pegar. E é o seguinte. Pra você pegar um personagem, um mercenário. Você tem que clicar aqui. Que esse daqui é o dinheiro do jogo mesmo. Que você pega aqui do jogo. Que seria esse daqui. Esses dois aqui eu não faço a mínima ideia do que ser. Esses daqui é provavelmente com dinheiro de verdade. Então, você vem aqui. Compra um personagem e tal. Deixa eu ver. Aqui são os mercenários que... Todos os mercenários que deve ter no jogo, né? Olha, tem um personagem pra caramba aqui até. Interessante. Bem legal. É legal ter uma quantidade imensa de NPCs que você pode ter. Alguns mercenários. Deixa eu entrar aqui. Pra mostrar pra vocês. Pelo menos a parte da luta dele e tal. Até mesmo o personagem te ajudando. Vamos lá. Provavelmente não tem ninguém aqui. Só eu sozinho. Mas eu tô usando... É... Nossa, ele é bom. Eu não tenho força nenhuma. Porque eu acabei de pegar ele. Ele tá no nível 1. Mas... Ele tem uma magia de... Que dá dano em arena. Legal. Ou era eu que eu tava utilizando? Ah não, era... Era ele mesmo. Ó. Eu não morro aqui porque eu tô no nível 7, né? Tô um pouquinho melhor que ele já. Vamos lá. Bom, esse daqui é o machadinho que eu tô utilizando. Agora vamos usar esse daqui. Os dois machadinhos, né? Tem esse daqui também. Ó, tem um cara ali. Uma maguinha, né? Esse daqui é um boss já. E vai tá o boss aqui, ó. Depois de matar ele, completa esse daqui. Tem dujões. Nos dujões mesmo. Você entra pra um portal que você vai pro segundo andar, entendeu? Olha só. Como eu disse, ó. Tem esses equipamentos aqui que você pode apertar, ó. Pra equipar. E é um equipamento bem melhor do que o seu. No caso, eu peguei duas botas. Então... É, esse daqui no caso não vale a pena agora, né? Porcaria. Se você quiser sair do dujão, você clica nessa porta aqui, que é mais rápido, né? Eu acho que aqui eu não tenho nada pra me fazer, não. Nesse dujão, não. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui. E esse daqui... É, o espada e escudo. Esse daqui, é... Essa coisa de ter três espadas, não foi... Claro, que é uma inovação e eu acho muito foda. Que tenha jogos assim. Mas não foi o primeiro jogo que tem esse sistema. Teve um outro jogo também, é... Que você... Que era um bom jogo até. Que você escolhia um animal. Você tem entre... Raposa, urso e um sapo. Eu acho que tinha mais. Era um jogo de navegador que você também tinha... Esse sistema aqui de poder utilizar... Três espadas, três armas... É diferente. Entendeu? Então esse daqui não é o primeiro... Jogo que tem isso. Mas é uma coisa boa. Espero que tenha mais jogos de MMO que tenha esse sistema aqui. Porque é legal, velho. É sempre legal... Que tenha mais sistema de armas. Cara, quem nunca jogou um MMO RPG aí... Que só por causa que o personagem tem espada e escudo... Você teve vontade de usar ele. Só por causa disso, cara. Porque você tá utilizando, sei lá... Um guerreiro com espada de duas mãos... E você queria... É... Mudar um pouquinho, né? E aí você teve que criar um outro personagem. Esse daqui não. Esse daqui você já pode utilizar os três, tá ligado? Do mesmo... Com um personagem até. E isso é legal, cara. Tem isso daqui que tá brilhando. Não sei o que que é. Mas, bom, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. O jogo é bem nevinho. Eu não sei quanto que é. Mas é bem nevinho mesmo. Porque é um jogo da Steam. Eu vou dar uma olhada lá. Se eu achar, eu mostro aí. Tá na tela aí pra vocês se eu achar. E... Espero que vocês tenham gostado, curtido. Eu recomendo muito mesmo esse jogo aqui. Porque esse jogo é muito bom. Vocês vão gostar pra caramba. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Fui.